Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Maroto Play. Algumas pessoas entraram em contato comigo e mandaram alguns prints de mensagens que estão saindo para esses beneficiários. E a gente vai explicar agora para vocês o que significa essas mensagens. Antes, eu peço para você deixar um gostei. Por favor, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Vocês sabem que o Auxílio Brasil, assim como era o Bolsa Família, ele é cheio de critérios e você tem que seguir esses critérios para continuar no programa. Então, essa mensagem que a gente está trazendo é uma mensagem do governo sobre o acompanhamento tanto de educação quanto de saúde. Então, preste atenção. Inicie com benefício pago. Nesse caso, gente, é para quem já recebeu no mês de março. Para quem vai receber ainda é benefício liberado e quando receber, ele modifica para benefício pago. Consulte a data do seu próximo pagamento no ícone de calendário abaixo. Tá certo? Mensagem do governo federal. Acompanhamento de saúde e educação já iniciou. Leve as crianças menores de 7 anos para vacinar, pesar e medir no serviço de saúde perto da sua casa. Então, você faz esse acompanhamento no postinho do seu bairro, então no postinho do seu município. Grávidas devem iniciar o pré-natal quanto antes. Matriculo na escola as crianças que fazem 4 anos até o dia 31 de março. Então, vocês têm que seguir esse prazo. Vocês aqui na família tem crianças fazendo 4 anos. É importante vocês prestarem atenção. Atualize no cadastro único a escola dos membros de sua família de 4 a 21 anos. Informe na escola que sua família é beneficiada do programa Auxílio Brasil. Toda vez que você vai fazer a atualização ou quando modifica a escola da sua criança, você tem que levar o comprovante. Então, já sabe, questão de saúde, você vai no postinho do seu bairro, do seu município e faz tudo o que está pedindo. Vacina, pesa e mede as crianças de 7 anos. Quem está grávida tem que fazer o pré-natal. E para as crianças que estão estudando de 4 a 21 anos, você tem que informar na escola que ela é beneficiária do Auxílio Brasil e tem que levar no CRAS o comprovante escolar para comprovar a matrícula. Tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que assim que for possível, eu vou responder a todos vocês. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!